Chuva no telhado e vento no portão E eu aqui nessa solidão Eu fecho a janela, tá frio o nosso quarto E eu aqui sem os teus abraços Doido pra sentir seu cheiro, doido pra sentir seu gosto Louvo pra beijar seu beijo, matará saudade esse meu desejo E vê se não demora muito, o coração tá reclamando Traga logo o teu carinho, tô aqui sozinho, tô te esperando Quando você chegar, tira essa roupa molhada Quero ser a toalha e o seu cobertor Quando você chegar, quando a saudade sair Vai tropejar, vai cair o temporal de amor Puxa menino que vem mais boa Meu bem, se um dia o meu coração quiser explodir de tanta paixão Ninguém me segura, preciso te ver Vou sair correndo madrugada fora, vou parar na casa onde você mora Cantar por amor a canção de amor que eu fiz pra você Vou pôr o seu nome na chave do carro No meu celular, nas flores do jarro No teto e no piso, na sala da frente Vou pôr seu redrado, pôr dentro e pôr fora Na porta do quarto, aonde estou agora Fazendo cenário pra noite de núcleo, sendo o amor da gente Vobô secretária no meu telefone Em todos os pontos, vovô e telefone Na minha banheira, piscina e jardim Ao lado da cama com finos lençóis Para todo instante ouvir sua voz Em cada parede do canto da casa, chamando por mim Vou me converter a o seu amor Plantar-me aos seus pés com todo fervor Me chamar de santa e beijar sua mão Esquecer de tudo e de todas também Ser somente seu e me tornar refém Na suíte de luxo do 20º andar do seu coração Eu vou fazer tudo o que você quiser Rainha, princesa, senhora, mulher Longe de fofocas, dos olhos do povo Cantar pra você e dormir quando a gente Reprisar a cena desse amor calhenta E acordar na hora que você entrar em cena de novo Vou lhe dar o título de primeira dama Levar seu café cedinho na cama Fazer com você o que ninguém fez Pôr creme no pão, um doce no café Falar dos meus sonhos, lhe dar cafuné E deixar em ponto de fazer loucura comigo outra vez Porque não vê que esse coração Sofre e diz que não Não, não vá, não, não vá, não Não vá embora, não Não, não vá, não, não vá, não Não vá embora, não Tanto que te amei Fala pra mim que o nosso amor não foi em vão E quem errou não sei E quem jogou fora os nossos sonhos A nossa relação Eu só sei Que a minha vida não tem mais valor Sem você é solidão Já pensei Já pensei Eu já me decidi Que não tem jeito essa paixão E não me diz porquê Você não vê Que esse coração Sofre e diz que não Não, não vá, não, não vá, não Me diz porquê Não vê Que esse coração Eu sofre e diz que não Não, não vá, não, não, não vá, não Não vá embora, não Não, não vá, não, não vá, não Não vá embora, não Puxa, menino Eita, porrozão Essa é uma das melhores do poeta O meu serdã é diferente O meu serdã é diferente O canto da asa branca O voo do azulão O gavião vermelho pousa no morão É tanta beleza, dá gosto de ver A flor do pau d'arco Enfeita as gadingas Perfuma o terreiro A fruta vermelha do pé de carneiro A boi do vaqueiro Ao amanhecer E do meu baileiro Vou pegando água pra encher o pote Ouvindo o tiburgo do fundo do copo Tá meia barrenta, mas dá pra beber O café tá na mesa Hoje tem fartura É cuscuz barrufado Não bote um bocado E vou levar pro roçado Nós comemos mais tarde Quando a fome bater Eu não deixo bom nada Não trago bom nada Esse meu sertão Só peço pra dança Que nunca falte o pão E tem todo dia o que a gente comer Que não falte chuva Pra molhar a terra E apagar a moeira Que o beija-flor retorte A flor da cadinheira Que não falte água Pra gente viver E se eu não fosse vaqueiro Eu permaneceria na vida ligado O meu bobo sofrido E meu sertão cansado Num pedacinho de terra Que a seca castiga E se eu não fosse vaqueiro Que é dois vaquinhos de leite Meu burrinho de carga A casa de Itaiba Meu fogão de brasa Os potes com água As galinhas do terreiro E se eu não fosse vaqueiro Se eu não fosse vaqueiro E se eu não fosse vaqueiro Eu era assim E se eu não fosse vaqueiro Eu faria tudo pra ver a boiada E levantar poeira Passando na estrada Descansar na sombra De um cajueiro E se eu não fosse vaqueiro Eu faria tudo E vivia no sertão O meu raio de pilha Ouvindo o Gonzagão Tocando o asa branca E o cachorro ligeiro Alô meu amigo Damião do Vectra Lá de São Paulo No carro lá da noite Os corruídos Choro de menino E o cantado grilo O aço veio fino Cachorro ladindo E mata-se quebrando Vareda sumindo Cavalo correndo Sem descer espora E cabelos trançados Feito por caipora E por terá se abrindo Fechando sem hora E os donos da noite Ainda não foram embora Não foram embora Não foram embora Os donos da noite Ainda não foram embora Não foram embora Não foram embora Os donos da noite Ainda não foram embora Cachorro apanhando Em plena madrugada E caçador voltando Pra casa sem nada O frio aumentando Sem decobertor Gritos de raposa Também é onde estou Eu procuro sair No paraíba E tenho dificuldades Trapassei a hora Trapassei a hora Trapassei a hora E tenho dificuldades Paraíba Trapassei a hora Trapassei a hora E tenho dificuldades Puxa menino Ei, dessa vai pra todos Caçadores do meu Nordeste Puxa menino E seu poeta Marcelo Freitas S.L. Rancho Suelho Locos O melhor do Nordeste Puxa menino Oh, 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 oh Vou deixar a cidade grande Voltar pro interior Oh, 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 oh Puxa menino Tenho casa na praia Carrão importado Mas eu não esqueço Meu idério A casinha de pai O curral do gado E a fumaça na cara Do brejeiro de voo Andar a cavalo Pelas caboeiras No meio da poeira Campeão do gado Esperar na estrada Vai rodar da feira Com a baladeira Pra nós ir pro mato Cavalo de talo Vião roladeira Eram as brincadeiras Lá no meu sertão Enfeitadeiro Acender fogueira Cheirar macabou Que doida de sas vão Oh, 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 oh Vou deixar a cidade grande Voltar pro interior Oh, 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 oh Nós tem fama de maduro Mas aqui nós é doutor Oh, 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 oh Vou deixar a cidade grande Voltar pro interior Oh, 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 oh E nós tem fama de maduro Mas aqui nós é doutor Oh, 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 oh Derrama cana em mim Derrama cana em mim Hoje eu tô pro clipe Hoje eu tô bem facinho Derrama cana em meu Derrama cana em meu Arrocha esse vaqueiro Que esse vaqueiro é seu Comprei meu barilhão Coloquei o reboque Abasteci a caçamba da Maroc Hoje é de mandeira Deu sem serimento Só as novinhas E eu botando pra dentro Pra dentro da Maroc Pra dentro do piseiro Ela encenando No golinho do vaqueiro Vai descendo gostoso Quando faz o solinho Aumenta o volume E o paredão toca assim Puxa, menino! O vectro é vermelho E Damião vai tocar assim Derrama cana em mim Derrama cana em mim Hoje eu tô pro clipe Hoje eu tô bem facinho Derrama cana em meu Derrama cana em meu Arrocha esse vaqueiro Que esse vaqueiro é seu Derrama cana em mim Derrama cana em mim Hoje eu tô pro clipe Hoje eu tô bem facinho Derrama cana em meu Derrama cana em meu Arrocha esse vaqueiro Que esse vaqueiro é seu Eu tô no cabaré, eu tô no cabaré Tô vestido de queiga pra me esconder da mulher Eu tô no cabaré, eu tô no cabaré Tô vestido de puta pra me esconder da mulher A minha mulher tá desconfiando de mim Quando eu saio ela fica de orelha em pé E a misculhamba me chama de cabra ruim Um dia eu pego você desse cabaré Mas eu sou formado no meio da putaria Já foi a raça que herdei do meu avô Mulher passava de 12 a 40 dias E nunca teve uma discussão com vovó Ela nem imagina quem foi meu professor Que me ensinou e eu aprendi bem direitinho Até vovó nunca desconfiou Que era vovó que me mudava em mau caminho Eu tô no cabaré, eu tô no cabaré Tô vestido de queiga pra me esconder da mulher Eu tô no cabaré, eu tô no cabaré Tô vestido de puta pra me esconder da mulher Eu tô no cabaré, eu tô no cabaré Tô vestido de puta pra me esconder da mulher E aí, puxa viriu! Puxa viril! Moço, aí no locutor, pode chegar no cabaré Primeiro passa o toque, viu? Pra não se confundir Eita, Davi, auto vecto vervelho Eu tô no bar pra esquecer, mas a bebida faz lembrar A tua sentada, hoje eu vou me acabar Sozinho aqui nesse bar Sozinho aqui nesse bar Eu já tentei beijar outras bocas, sair por aí Encontrar alguém pra substituir o teu beijo Teu beijo Eu já tentei, não adiantou, só quebrei a cara Saudade é meu nome, você contra o cara A dor me machuca e a solidão me mata Eu tô no bar pra esquecer, mas a pibida faz lembrar A tua sentada, hoje eu vou me acabar Sozinho aqui nesse bar Sozinho aqui nesse bar Eu tô no bar pra esquecer, mas a pibida faz lembrar A tua sentada, hoje eu vou me acabar Sozinho aqui nesse bar Sozinho aqui nesse bar Garçom traz só mais uma dose, vou me embriagar Hoje eu tô chutando areia com copo de dré na mão O dia amanhecendo e o som do meu paredão topado Hoje vou mamãe ser viado Carro financiado, dinheiro emprestado Hoje eu tô desmantelado Tragando vibe mulher do meu lado Hoje eu tô desmantelado É muita ostentação pra quem não tem o dinheiro Vaqueiro pobre dando uma de fazendeiro Hoje eu tô chutando areia com copo de dré na mão O dia amanhecendo e o som do meu paredão topado Vou mamãe ser todo mundo virado E hoje eu tô chutando areia com copo de dré na mão O dia amanhecendo e o som do meu paredão topado Eu só tô virado Tô com saudade de voltar apaixonado pra casa Só tô voltando bêbado e falando sozinho Você aceitaria ser o meu amorzinho Você aceitaria ser o meu amorzinho Eu trocaria as noites de balada pra ter você na cama As amizadezinha por alguém que me ama Whisky e o gin pra dormir de conchinha Eu trocaria os pernoites do motel pelo banco do seu carro Beijando, sarrando, acordando seus braços Curtindo nossa vibe só fazendo lovinho Eu trocaria as noites do meu paredão topado Eu trocaria as noites de farra por uma de carinho Tô com saudade de voltar apaixonado pra casa Só tô voltando bêbado e falando sozinho Você aceitaria ser o meu amorzinho Você aceitaria ser o meu amorzinho Tô com saudade de voltar apaixonado pra casa Só tô voltando bêbado e falando sozinho Você aceitaria ser o meu amorzinho Você aceitaria ser o meu amorzinho Cheguei de madrugada, abri a porta, bebo e fui deitar no quarto Você me recebeu com beijos e abraços Me acariciando, tirando minha roupa Senti no teu rosto as lágrimas descendo O coração aflito Meu Deus, o que que tá acontecendo comigo? O que faltava nela eu tô encontrando em outra A gente faz amor de madrugada Você sente prazer, eu não sinto mais nada Ela virou minha cabeça pelo avesso Preciso sair dessa, meu coração tava preso Eu não posso manter dois corações me amando Preciso gentilmente tomar decisão Amante me perdoe, eu vou voltar pra casa A mulher me espera no pé do bordão Eu não posso manter dois corações me amando Preciso gentilmente tomar decisão Amante me perdoe, eu vou voltar pra casa A mulher me espera no pé do bordão Amanheceu o dia com o cheiro do mato Tira leite e botar ração na cocheira Corta capim de facão e espalha pro gado Pura venda de boi bravo, bravo da vendeira Caça a noite com os amigos, vira madrugada Esperada que chameira o cachorro aguá A magaiola em vazão pra pegar goli Escapou de macambira pra cair pré-á Sela meu cavalo preto, correu a queijada Viaja nas cavalgadas pelo meu sertão Troca a roupa de grife e o sapato de marca Pela fontina de couro, chapéu e gibão Eu vou morar no mato com minha morena Deixar cidade grande pelo meu sertão Troca as águas das piscinas pelo pão de açude Arraio cruz pela c10 a bujão Eu vou morar no mato com minha morena Deixar cidade grande pelo meu sertão Troca as águas das piscinas pelo pão de açude Arraio cruz pela c10 a bujão É gado na cocheira, cavalo no porão E ninguém pra mandar no meu coração Rebe leibo no culo e remeguei de na mão E ninguém pra mandar no meu coração Pra minha felicidade a mulher me deixou Pensei que eu ia sofrer e a vida boa chegou Sem ninguém pra voer reclamar manda de mim Eu tô do jeito que eu quero solteiro Rico bem no mim Então se vai Hoje vai ter farra, vai ter desmandelo Do galbão da fazenda do vaqueiro solteiro Hoje vai ter farra, vai ter desmantelo Do galbão da fazenda, do vaqueiro solteiro Olha que eu vou pra vaquejada, eu vou pra vaquejada Correr, vou rasgar dinheiro, vou curtir com a mulherada Eu vou pra vaquejada, vou pra vaquejada Correr, vou rasgar dinheiro, eu vou curtir Ouvi o estralado de casca e de caminhão na estrada Avisa pro padrão que hoje vai ter vaquejada Ouvi o estralado de casca e de caminhão na estrada Avisa pro padrão que hoje vai ter vaquejada Vou fazer amor do mar, vou no caminhão Fazer amor do pai, de cima do paredão Fazer amor gostoso, amor de qualquer jeito No coração do vaqueiro não existe Eu, eu vou, eu vou pra vaquejada Correr, vou rasgar dinheiro, vou curtir com a mulherada Eu vou pra vaquejada, eu vou pra vaquejada Correr, vou rasgar dinheiro, vou curtir com a mulherada Eu vou pra vaquejada, eu vou pra vaquejada Correr, vou rasgar dinheiro, eu vou curtir Com a mulherada, eu vou pra vaquejada Eu vou pra vaquejada Correr, pois rasgar dinheiro Eu vou curtir, menino A gente não tem nada a ver Você anda de salto alto De carro importado Tem vida diferente E aí eu vivo no meio do mar Tô andando a cavalo Queimando no sol quente Mostrou toda a sua riqueza Quis me convencer Ir com você pra Paris e deixar meu sertão Largou tudo e veio com o tempo De não me perder Deixou a vida de patrão pra viver com o pião Eu não sou fazendeiro, só sou um vaqueiro E vivo no gato, amando do patrão Só tenho meu carro pra te oferecer Minha casa de taiva e o meu coração Não sou fazendeiro, só sou um vaqueiro Que vivo no gato, amando do patrão Só tenho meu carro pra te oferecer Minha casa de taiva e o meu coração Sei que pra te amar Tenho que ser perfeito Não vale chorar Não vale chorar Nem achar seus defeitos Por que não voltar Pra essa paixão É melhor aceitar Pro meu coração Não vale chorar Nem temer o fim É melhor te amar Do que viver assim Só não adiantou Você me perder Você me perder Seguir pra te amar Temho que ser perfeito Não vale chorar Nem achar seus defeitos Eu sei que tentar É pura ilusão É melhor aceitar pra esse meu coração Essa eu quero mandar pro meu amigo Bartosinho Galeno Alô, Bartosinho Ela foi chegando assim, prometendo o seu amor O meu coração foi tão bobo que acreditou Nas suas palavras doces, de repente me envolveu E quando eu dei por mim, já era todo seu E entre amigos e cervejas que rolavam No seu braço me senti ali no céu Quando a noite acabou, na cama marca de um amor Naquele quarto de motel Seu telefone estava escrito no espelho E no meu rosto a marca do último beijo Como presente ela deixou, a lingerie que ela usou Para aumentar meu desespero No mesmo dia pensando em você Liguei pra saber o seu nome E descobri que ela só quis ficar Brincar com o coração de um homem Agora eu quero homenagear os meus ídolos Donato Costa e Raimundo Donato Abraço poeta Eu juro por Deus que não tive culpa De querer seu corpo, de encarar seu rosto E achar lá mais sexy que uma roda lisca Mais linda que a lua do mês de agosto Desejar seu beijo com água na boca Pra provar seu gostoso Eu tremei de medo de olhar em seus olhos Mas a tentação foi maior que o medo Tive dando e sonha pensando em seu sono Fui dormir tão tarde e acordei tão cedo Procurando um meio pra lhe revelar Esse meu segredo Foi coincidência a obra do acaso Que sem se dar conta a gente se deu Faixão não tem regra, amor não tem dono Não foi culpa sua nem pecado meu É lutamos junto mas era mais forte Que você e eu O nosso reencontro era inevitável Na hora oportuna, lugar, dia e mês Quero viver sonhos que jamais vivi Vê-la fazer tudo que ninguém não fez Pra gente algum dia dizer que já foi Feliz uma vez Me deparei Por coincidência com você na rua Como quem perdeu-se no mundo da lua Depois de centenas de decepções Feito uma ave Que saiu do bando que ficou sem ninho Igual uma rosa que virou espinho Na metamorfose das desilusões Nossa conversa Não passou de um oi Como vai você? Que além da surpresa não tinha porquê Sorrindo presente a dor do passado Nos vendo junto Deu pra perceber que eu mais feliz estou Você foi o vento de amor que passou Não deixou nem marcas pra não ser lembrado Para os meus olhos Você não tem mais aquela aparência Posto bem cuidado Pede com essência E o poder nas mãos E teme aos seus pés Sua arrogância Foi pela idade substituída No diagnóstico feito pela vida Você em dois anos envelheceu dez Pouco juízo Falta de conselho Muitas vaidades Despeçando tantas oportunidades Hoje você vive sozinha e carente Segunda chance Depois dessa idade é um presente raro O mundo não poupa o tempo cobra caro Não perdoa juros nem dá prazo a iene Segunda chance Depois dessa idade é um presente raro O mundo não poupa o tempo cobra caro Não perdoa juros nem dá prazo a iene